A teologia de hoje tem confundido a cabeça das pessoas. As pessoas acham que Deus tem por obrigação o tempo todo mostrar amor pela gente. Bom, o que é Deus mostrar amor? Para a maioria das pessoas que seguem, às vezes, pastores televisivos, essas coisas todas, o amor de Deus é demonstrado quando Deus se torna uma babá e faz 100% das suas vontades. Aí significa que Deus gosta de você. Se as coisas não acontecem como você queria, provavelmente Deus não gosta de você ou você não está fazendo as coisas como deveria fazer. Isso é um absurdo teológico. Em 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, antes de você nascer, Deus já tinha enviado Jesus Cristo para dar a vida por você. E o próprio Cristo diz, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida. Então, essa é a maior demonstração de amor que Deus pode dar. Porque quando você tem um relacionamento sincero com Jesus, um relacionamento profundo com Jesus, você consegue ter todo o benefício de ser filho de Deus. Você consegue sentir paz, amor, consegue perdoar, consegue fazer o bem, uma série de coisas. Deus ama você. A pergunta é, você tem amado a Deus como deveria? Ele amou você primeiro. Você tem dado atenção e amado ao Senhor como deve? Se diga, Deus espera a reciprocidade da sua parte.